Atenção, o Fast 6 começa aqui, o Olímpico Energy largou, mas sobrou para o último. O Old Class vai para a dianteira, trazendo o Golden Sense em segundo, enquanto lá pelo lado de fora em terceiro, o Chemical Reaction é a quatro corpos. Elisa de Milcha corre no quarto lugar, enquanto bem aberta, avança também eternamente feliz em sexto, vai muito linda. Vanilla Vista em sétimo, último, o Olímpico Energy já vão descer na primeira parte da grande curva. Old Class é a ponteira, dois corpos de vantagem para a Golden Sense nos mil metros, no segundo lugar. Enquanto isso, o Chemical Reaction vai ter sido muito linda, corre em quarto, as quatro primeiras colocadas, eternamente feliz, vai em quinto. E ficou na sexta colocação, por dentro, a Elisa de Milcha. São as seis primeiras, muito longe, o Olímpico Energy, último, Vanilla Vista, segunda parte da curva. O Old Class é a ponteira, enquanto isso, o Golden Sense vai carregando pelo lado de fora, já buscando o primeiro lugar. Chemical Reaction, muito linda essa por dentro, depois Elisa de Milcha, seguindo eternamente feliz, compor na última curva. E já entra pela real final, e continua o Old Class na ponta, mantém o corpo eternamente feliz. Segundo, muito linda, em terceiro, Chemical Reaction, em quarto, Elisa de Milcha, aberta, vai no quinto lugar. Cruzar os quatrocentos, no S9, Chemical Reaction avança lá pelo lado de fora, atacando a Golden Sense. A favorita, Elisa de Milcha, pula no mesmo lugar. Cruzar os duzentos, no S9, aponta ele, Golden Sense, trazendo vantagem. Chemical Reaction, apanha de Canhota, vai em segundo, tentando e cortar a distância pelo lado de fora. Golden Sense, mantém a dianteira, vamos passando pelo 150, Vinal. Golden Sense, na ponta, em segundo, Chemical Reaction, muito linda, terceiro. Cruzam a faixa, Vinal. Tá aí o resultado do páreo de número três, corrido aqui em Cidade Jardim. Favoritas, pularam a reta de chegada inteirinha. Não descontaram um palmo.